É, Shindulife. Eu acho que faz uns dois anos que eu não entro nisso daqui. Bom, bora ver como tá o jogo. Eu lembro que na época que eu jogava eu tinha todas as bijus, quase todos os itens, jutsus e etc. Só que eu tava falando com o meu amigo Kang e ele falou que provavelmente eu perdi tudo isso porque eu fiquei muito tempo sem jogar. Então eu fiquei curioso pra ver como será que tá a minha conta. Cara, já começa diferente porque o meu personagem não era assim, cara. O meu personagem não era esse. Meu Deus. Cara, meu personagem não tá nada a ver com como ele era, véi. Tá, eu tenho um servidor privado pelo menos. Então vamos ver se eu consigo entrar em servidor privado. Eu tenho quase todas as Game Pass, quase todas as Game Kais e etc. Eu quero só ver se eu perdi tudo isso, mano. Vai ser muito triste. Vai ser um personagem do Sasuke, véi. O que eu tô vendo é que o jogo continua enrolado pra um caramba, véi. Meu Deus, que jogo lerdo. Aí, finalmente tô aqui. Ah, agora sim. Tô como o Sasuke, rapaziadinha. Falei que eu era o Sasuke, cara. Caramba, mano. Ó, vamos ver como tá a minha conta, véi. Olha, eu tinha dado reset nela fazia pouco tempo. Tô C1. Caraca, velho. Elemento, paro no 500. Tá bem bonitão meus elementos. Papum. Minha agência sanguínea. Eu tô com uma Gekyo do Sasuke. E com... Olha, mano. O Byakugan, galera. Vamos ver aqui também. Minhas Companion. É. Esse daqui eu lembro que não tinha. Tá bem diferente, mano. Tá bem diferente mesmo. Ah, dos eventos que eu joguei. Ó. Eu tenho, viu? Cara, vamos ver minhas sub-habilidades agora. Nights Ninja Chutsu. Uh. Antes não tinha isso, hein. Jin. 1 Calda. Jin. 2 Calda. Cara, o que aconteceu com minhas bijus? Oxi. Ih. Jin 3. Caraca, rapaziada. Mudou muita coisa mesmo. Nossa, eu não sabia que tinha mudado tanta coisa assim, velho. Mudou muita coisa. Não tinha esses de biju. Era só tudo, tá ligado? Caraca. Vou equipar até minha Kurama. Aqui que minha Kurama é a mais lupada, velho. Nossa, eu não lembro nem como joga isso daqui direito, mano. Aí, segura o Z. Oxi. Tem uma animação agora. E eu tenho até o Z7, não? Calma. É, eu tenho até o Z... Ah, tem uma animaçãozinha, velho. Caraca, muito massa, mano. Na minha época eu não tinha nada disso, mano. Nossa, mano. Que... Cara, que saudade de jogar esse jogo, mano. Que saudade. Eu tô pensando em ir pro servidor público pra tirar uma racha, tá ligado? Num PvP com os moleques, velho. Será que eu ainda sei jogar essa paradinha, mano? Porém que eu tô level muito baixo. Cara, será que aqui eu consigo ver também, meus negócios? Ah, olha aqui, galera. Aqui eu consigo ver tudo que eu tenho, ó. Todos os elementos que eu tenho, como vocês podem estar vendo. Eu tenho muito elemento. Também vai ter lá embaixo todas essas Ginkai, velho. Cara, eu tenho Ginkai pra caramba, velho. Eu tenho muita Ginkai. Eu era muito viciadinho nesse jogo. Eu jogava 4 horas por dia isso daqui, velho. Nossa, só que eu não consigo saber se tá o Paddle ou não, né, galera? Olha. 1 de 9. Nossa, Tengoku. Eu lembro que eu upei muito esse Tengoku, mano. Olha, mano. Nossa, velho. Rengoku. Joguei demais de Rengoku. Também tô vendo aqui que tem umas Ginkais novas, cara. Caraca, mano. Eu lembro que eu tinha umas lá embaixo também que era muito rara, velho. Olha, Renshiki. Ó, Shindai. Caraca, mano. Eu usei muito esse. Pô, e o que eu vi é que eles perderam a raridade. Antes era 1 de 150. Agora é 1 de 80. Então deve ser muito mais fácil de pegar, velho. É, mas ainda tem alguns. Ó, o Matcha. De 1 de 150. Olha, Renshiki, Nega Supremo. 1 de 65. Muito fácil de pegar, velho. Nossa, mano. Caraca, que saudade disso daqui, galera. Que saudade de jogar esse jogo, mano. Olha isso, velho. Nossa, tá surreal, galera. Tem muita Ginkai nova. Eu não conheço nenhuma dessas Ginkais aqui, ó. Nenhuma dessas Ginkai aqui eu conheço, mano. Essas daqui eu já conheço. Mas essas ali de cima, esse sol eu não conheço. Nossa, eu não conheço nada disso daqui, velho. Cara, olha isso, mano. Não, eu não conheço essas Ginkai, mano. É tudo muito novo pra mim. É tudo muito diferente, velho. Nossa, tem muita Ginkai agora, velho. Caraca, moleque. E qual respiração eu tô usando? Acho que eu tô usando a do fogo, né? Eu não vou... Mano, eu não lembro nem os botões aqui que eu uso respiração, velho. Cara, eu não... Ah! Que uma respiração, galera. Eu, na real, não vou usar. Qual respiração eu tô usando aqui? É, eu tô usando a do fogo, mano. Caraca, velho. Olha aqui, ó. Hum, que massa, velho. Nossa, eu não lembrava de... Mano, eu não lembrava de nada disso. Eu não lembro dos comandos. Eu não lembro nem como corre aqui. Caraca, mano. Bom, eu vou tirar um PVP. Carregar aqui. Oxi. Ah, que eu tô transformado. Então o meu MD não carrega. Cara, eu tô muito no vizinho nisso. Eu tô muito no vizinho, tá? Vamos com o servidor público. Tirar um PVP com a rapaziadinha, mano. Vamos com o servidor público. Cara, eu vou amar tirar o PVP aqui, velho. Caraca, tá muito surreal de diferente pra mim. Tá mais bonito também, ó. Percebi que tá mais coloridinho aqui o Hokage. Antes não era colorido assim, mano. Caraca, velho. Pô, eu tenho... Mano, eu tenho a Game Kai da Bag... Não. Eu tenho a Game Pass da Bag, galera. Eu tenho a Game Pass de teleporte. Eu tenho muitas Game Pass aqui, velho. Nossa, mano. Não sabia que tava tão divertido jogar assim Shindulife, cara. Olha aqui as missões. Caraca, mano. Tá incrível, velho. Tá incrível esse jogo. Ó, tô indo pro normal. Sem ser servidor privado. Lá é onde rola o furdúncio, galera. Caraca. Eu queria saber se ainda o Shindulife, o Shindulife, ele é hypado, tá ligado? Faz muito tempo que eu não vejo ninguém fazendo live, alguém jogando e etc. Então, bom. Vocês comentem aí pra mim se esse jogo ainda é hypado, cara. Mano, eu vou tirar muito PVP, velho. Eu vou tirar uns PVP muito sensacional aqui. Quero ver onde tá tendo um PVP insano. Ai. Quero ver onde tá tendo um PVP insano aqui, velho. Cara, eu tô parecendo muito uma pessoa noob aqui no jogo porque eu não sei jogar, velho. Ó, vou perguntar numa boa. Cara, eu acho que esse maninha aqui quer, velho. Eu vou falar pra ele se encontrar no Hokage. Ó, mandei de se encontrar comigo no Hokage, mano. Caraca, velho. Tô aqui, ó. Nossa, velho. Mano. Caraca, velho. Eu tenho muito tempo que eu não jogo isso, mano. Ó, eu vou falar só ruim, ok? Vamos ver. Beleza, vem pra cá. Quando ele falar... Tá. Será que eu tenho um negócio? Beleza. Aí, ativei. Mano, acho que eu não vou ter muito MD. Mano, eu já vou chegar atacando, tá ligado? Toma. Eu lembro que esse ataque era forte. Tá, beleza. Tacando. Nossa, essas formas aqui são novas pra mim, galera. Toma. Tá. Nossa, mano. Ele usou... Esse daqui é a 10 cauda, eu lembro. Esse daqui é a 10 cauda. Dragãozão, papo 1. Esse daqui é a 10 cauda. Nossa, mano. Os caras tão tudo de 10 cauda aqui, velho. Ih, tão me puxando aqui. Ah, mano. Que jude sapelão, velho. Caraca, que jude sou roubado, mano. Caraca, que roubado, mano. Que roubado, mano. Caraca, velho. Que da hora. Nossa, eu tô me divertindo com o jogo, galera. Eu tô me divertindo, velho. Nossa, mano. Que joguinho divertido, galera. Cara, eu tô muito feliz jogando isso, velho. Que joguinho divertido, mano. Nossa, cara. Que sensacional. Não, não me puxando de novo, não. Não me puxando de novo, não. Não. Ah, vou rir. Caraca, mano. Bom, galera. Gostei pra caramba de jogar esse jogo depois de dois anos. E eu vou me despedir com vocês, mano. Tipo, muito feliz, muito feliz. E aqui caindo no chão, tá ligado? Que é onde eu mereço ficar. E aqui caindo no chão, tá ligado? 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 E aqui caindo no chão, tá ligado?